Eu tenho certeza que vocês não têm o hábito de usar isso aqui em casa. Vocês sabem o que é isso? Uma jarra? Um vaso? Nada disso. E eu vou te mostrar que esse acessório aqui pode ajudar muito no seu bim. Oi, gente! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lara Montenegro e mais um vídeo aqui no canal do Abericondo. Hoje a gente vai descobrir como usar o decanter. Parece um vaso, uma jarra, mas vocês não têm noção de como ele ajuda a ficar muito mais prazeroso o nosso vinho. Pra mim ainda não vai. Espera que você vai ver que não. Antes de eu explicar como funciona, segundo a minha galera, esse vaso, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho, no caso aqui, pra não perder nadinha. Vamos conhecer o famoso decanter? Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso conteúdo. O decanter. Você sabe pra que serve esse decanter? Além de lindo, e pode também servir como vaso, que não é a função dele ideal, o decanter, ele serve, na verdade, pra duas funções, né, pro vinho. A primeira é decantar, como o próprio nome diz. A gente geralmente decanta vinhos de guarda, de 5, 10, 15 anos, enfim. E essa função do decanter pra esses vinhos de guarda é justamente separar os resíduos que eles ficam, né? O tanino, ele se solidifica e fica no fundo da garrafa. Ele não faz mal, né, a gente beber. Mas ele é desagradável. Então, na verdade, o decanter, ele serve pra isso, separar o líquido do sólido. Em um restaurante, por exemplo, se a gente for, né, num serviço mais formal, o sommelier, ele vai decantar com uma velinha, né? Ele vai pôr uma vela aqui pra ele poder olhar bem esse ombro da garrafa. Porque ele fazendo, né, daqui a pouco eu vou demonstrar na prática, ele fazendo esse movimento com a vela embaixo, ele consegue ver se os resíduos estão chegando, enfim, na boca da garrafa, se vai cair no decanter. Então, assim, quando ele analisa isso, vê que tá chegando próximo esses resíduos, ele para de decantar e guarda o resto do resíduo. A outra função do nosso decanter é airar o vinho. O que seria airar o vinho? Quando a gente coloca ele na taça, né, tem aquele certo movimentozinho que todo mundo acha que é pra nada, só pra fazer firula, isso é airar o vinho. Ele entra em contato com oxigênio pra ir liberando, né, as partículas de aroma do buquê, enfim, pro vinho poder evoluir de fato. Só umas pequenas observações antes da gente, de fato, decantar o vinho. Esse anelzinho aqui, a gente colocou pra justamente segurar a gota da garrafa, né, enfim, pra não sujar o rótulo, que é super deselegante. Então, pra quem tá curioso, o que é esse acessóriozinho? Ele é um anel justamente pra ele segurar essa gota, né? Pode decantar vinho jovem? Pode decantar vinho jovem. Sendo que, na verdade, se a gente colocar um vinho jovem no decanter, ele vai fazer a função de airar o vinho. Ah, mas aí é só abrir a garrafa e deixar o vinho lá respirar. Não. Muita gente faz isso, mas, de fato, ele não vai fazer o seu vinho evoluir. Então, é mais fácil a gente tirar o vinho da garrafa, pôr na taça e deixar ele, de fato, evoluir. Agora, vamos o que interessa, que eu tô louca pra decantar esse vinho e dar um golinho nele também. Eu vou abrir esse rótulo aqui da batalha. Eu vou abrir não, né? Eu vou reabrir, porque vocês podem ver que a gente já utilizou, porque o vinho é muito bom e ninguém resistiu. Eu vou usar o meu abridor, porque a folha tá muito fundo. Então, pra evitar de quebrar, vou abrir novamente. Gente, ó, pra quem não viu o vídeo ainda, tem aqui, ó, como sugestão no card, aqui do ladinho, o vídeo que eu fiz sobre a vinícola batalha. Vale muito a pena vocês assistirem e vale muito a pena vocês comprarem, porque, assim, os rótulos são muito deliciosos. Não sei nem como vai ser isso, gente. Assim, vamos... Pronto. Depois de aberto o nosso vinho, novamente, vamos colocar ele no decanto. Lembra que eu mencionei a vela? Aqui a gente não tem, mas eu tenho um ambiente bem claro que eu consigo ver se vai cair algum resíduo, enfim. Então, zero problema de não ter a velinha. Pega minha garrafa da Batalha, que o vinho é maravilhoso, podem confiar. E o meu decanto. Geralmente, a gente dá uma inclinadinha, até pra poder dar aquela observada. Não tem resíduo, eu vou jogando. Sempre observando, tá, gente, o ombro da garrafa, que é essa partezinha mais arredondadinha. Vou parar aqui, ó. Eu não... Identifiquei nenhum resíduo, mas eu vou parar pra poder mostrar pra vocês. Decanter, vinho... Vaso. Tudo certo. Daqui a pouco eu vou colocar uma flor aqui pra ver se desabrocha. Mas, gente, isso aqui não é um vaso. Mesmo ele ficando lindo na sala, assim, com arranjos, mas é um decanter que vai fazer o nosso vinho ficar, ó, perfeitão. Aqui, como vocês podem observar, a boca dele é larva, então isso aqui facilita a evolução do vinho. Tanto pra irar, quanto pra decantar. A gente serve no decanter mesmo. Gente, olha só, quem não tiver decanter em casa e quiser decantar, o legal, vocês podem aproveitar e procurar justamente uma jarra. Jarra de suco, uma jarra de vidro, de preferência, e fazer o seu decanter. Pra quem não tem a jarra, ou, enfim, não quer, tudo bem, a gente respeita. Lembrando, gente, que não tem problema nenhum a gente deixar o vinho aqui na taça pra ele evoluir. Sendo que ele vai fazer a função só de airar. Se a gente pega direto da garrafa e coloca na taça, ele não vai decantar o vinho. Porque o decanter, no caso, é justamente pra separar essa partezinha sólida, né, os resíduos no vinho, da parte líquida. Então, assim, pra fazer isso, a gente precisa, de fato, de um decanter. Vaso. Ou pode ser um vaso, uma jarra de vidro que também vai cumprir a mesma função. Só pra gente concluir, o decanter, ele é muito bom e vai fazer seu vinho ficar mais prazeroso, claro. Mas, assim, ele não é obrigatório, tá, gente? Ele é opcional. Principalmente, se for um vinho jovem, se for um vinho pra beber, enfim, não tem essa necessidade de ter. É só um estágio a mais. geralmente, a gente usa mesmo pra vinho de guarda. E sugiro, pra quando for abrir, pra decantar, vocês usem um abridor de pinça. Bem aqui, ó, tem outro card que eu falo dos abridores. Até porque a rolha, enfim, já deve estar danificada e pra não ter mais resíduo nesse vinho, aquele abridor, né, ele é o ideal. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham se interessado, né, pelo decanter e que de fato vocês passem a usar quando possível, até pra ver se sentem a diferença, né, de um vinho decantador ou não. Vinícola Batalha, querendo mandar mais rótulos, estamos aqui super abertos a receber pra gente poder fazer mais testes, degustar, enfim. Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nadinha e compartilhar com seus amigos. Coisa boa, a gente multiplica. Tchau, gente. Vou ficando por aqui muito bem acompanhada. Até o próximo vídeo.